Minhas bonitas e meus bonitos, olha eu aqui de novo com vocês e mais um vídeo novo aqui no nosso canal. E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um molho de tomate caseiro, sem conservantes, muito gostoso, que você pode estar usando para aquele ensopado ou até mesmo para aquela massa que vai ficar deliciosa com esse molho de tomate. E para você que está chegando agora, já entra dando aquele joinha, se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber todas as minhas notificações. E para você que já é de casa, aquele joinha. Para a nossa receita nós vamos precisar de 2 kg de tomate italiano, que é aquele tomate próprio para molho, que eu já lavei, cortei ao meio e não precisa tirar a semente. 1 colher de chá de sal, 1 colher de chá de pimenta do reino, 1.5 colher de chá de louro em pó, 1.5 colher de chá de tomilho, 7 dentinhos de alho, 10 folhinhas de manjericão, salsinha e cebolinha a gosto, 1 cebola média descascada e cortadas em meia lua, 4 galhos de alecrim, 1.5 xícara de azeite. Agora nós vamos misturar bem. Agora que nós já misturamos bem, nós vamos colocar ele em uma assadeira. O nosso forno já está pré-aquecido a 180 graus. Nós vamos deixar ele por aproximadamente 50 minutinhos. Agora que os nossos tomates já saíram do forno, eu vou estar colocando ele no liquidificador e batendo. Mas se você quiser, você também pode estar usando ele do jeito que ele está, como acompanhamento para uma carne ou até um ensopado. Gente, o nosso molho rendeu 3 potinhos de 700 ml cada um, que estão bem lavados e esterilizados, que eu vou levar para o congelador. A validade dele no congelador é de aproximadamente 2 meses. Eu gosto de usar esses potinhos plásticos porque são porções individuais que eu uso no meu dia a dia, que eu estou fazendo uma carne moída, uma massa ou até uma coisa. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti